O mototaxista ficou ferido após a colisão contra um automóvel na esquina das ruas Perubal com a Jussara. Benedito Savián Couto, de 50 anos, conduzia sua motocicleta Titã 150 com placas de humoarama pela via preferencial, quando o motorista do carro, um gol com placas de humoarama, João Chaves Azevedo, cruzou a pista. Com a batida, o motociclista foi arremessado e sofreu várias escoriações pelo corpo. Por pouco, a vítima não caiu na porta do hospital de plantão. Equipes do SEAT realizaram trabalho de socorro. Benedito foi imobilizado e levado para atendimento médico. O motorista do carro conversou com a nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar entrevista. Ele disse que não viu a placa de pare que ficou escondida atrás dos galhos de uma árvore. Quando cruzou a via, não sabia que não estava na preferencial. A versão foi repassada para a polícia, que esteve no local recolhendo dados sobre o acidente. Os veículos foram encaminhados ao pátio da 5ª Companhia para procedimentos legais.